Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre as tendências masculinas para 2020. Cara, eu tô muito empolgado para gravar esse vídeo porque, como vocês sabem, eu acabei de vídeo o intercâmbio e esse intercâmbio foi lá na Europa e aí eu peguei o finalzinho do inverno lá, então eu consegui ver o final da coleção de inverno deles lá e o que eles usam lá no inverno ou inverno, qualquer outra estação. A gente usa quase que as mesmas tendências que eles usaram lá. Claro que muita coisa vai se adaptando para cada país, mas algumas tendências mais fortes que foram usadas lá acabam sendo usadas assim. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, curte conteúdo de moda masculina, brother, se inscreve aqui nesse canal que tu vai ficar viciado porque vai ser um vídeo atrás do outro que você tem conteúdo nesse nicho de moda masculina e cuidado masculino, beleza? E a primeira tendência que eu quero falar é o minimalismo. Cara, tem a galera que vive no minimalismo direto, não como tendência, mas ela é o estilo que ela vive, ela escolhe o estilo minimalista para viver, porque minimalismo não é só um estilo de roupa, é também um estilo de vida. E aí, enfim, é um papo bem mais complexo, tem até um seriado bem legal na Netflix que ele se chama Minimalismo. Qualquer coisa, vá lá assistir que você vai ficar por dentro disso daí. Mas, trazendo aqui para a moda e para a tendência de moda masculina aqui no Brasil, cara, o minimalismo vai chegar com uma força um pouco maior. E aí, alguns estilos de looks minimalistas que eu acredito que vão pegar aqui no Brasil. Que é, você casaco, camisa, enfim, a parte de cima ser oversize e a parte de baixo mais justa, o skin. E aí, o que é? Tipo, de repente uma camisa oversize, uma bermuda um pouco slim, uma bermuda acima, um short, né? Tipo, acima do joelho, mais slim. Uma camisa ou um casaco oversize com uma calça mais justa. Então, essa é uma pegada minimalista que vai vir. E assim, e aí a questão das cores também, porque o minimalismo não tem tanta estampa assim. Então, acaba sendo roupas mais clean, roupas mais lisas. Não é a maior característica do minimalismo. E não é isso que define o minimalismo. Mas, assim, trazendo para o entendimento geral, acaba que assim fica mais fácil de entender o minimalismo. Outro tipo de look minimalista que eu vi muito por lá é o quase all black. É você estar com uma camisa e uma calça preta e aí você colocar um tênis branco. É você estar com uma calça, um tênis preto, uma camisa preta e você colocar uma jaqueta branca. Cara, vi muita jaqueta branca lá. Tipo, jaqueta jeans branca, jaqueta com tecido sintético branco, tipo uma bomber, corta-vento. Enfim, é uma parada que aqui no Brasil eu não sei muito se essa jaqueta branca, sabe? Essa terceira peça branca, não sei se pega tanto nesse estilo minimalista. Mas, enfim, porque assim, acaba destacando muito, sabe? Você está todo de preto ali e só essa terceira peça branca dá uma destacada, mas fica bem estiloso. Eu curti bastante. Um outro estilo que vai estar bem em evidência é o streetwear. Mas, na verdade, o streetwear, ele é um estilo não é que ele vai estar em evidência. Ele já está em evidência. E ele é um estilo que tem tido um crescimento global. E isso se dá por fato de status na sociedade, em que você parecer casual num ambiente que, de repente, ou num ambiente, ou num período do dia em que você não deveria estar com roupa casual, de esporte, isso se torna status. Resumidamente é, você está com roupa de academia no horário que você deveria estar trabalhando, entendeu? Isso é passar um status, tipo, sabe? Ah, eu não preciso trabalhar, eu tenho muito dinheiro. Resumidamente, gente, grosseiramente é isso. Eu já falei aqui no canal sobre um documentário que tem sobre o streetwear lá no Netflix. E esse documentário, ele faz parte de um seriado de documentário escrito, é, escrito não, com o nome Explicando. E aí, se eu não me engano, a segunda temporada tem um episódio sobre streetwear. Cara, vai lá que vai abrir a sua mente, tanto no surgimento do streetwear e você vai entender um pouco mais disso que eu falei grosseiramente aqui, de uma maneira mais pá! O porquê que o streetwear está crescendo e ele tende a crescer cada vez mais. Mas aí, vamos lá. Eu quero destacar aqui algumas peças do streetwear que estão bem alto agora no inverno. A calça jogger, mas assim, não só essa calça jogger como a gente está acostumado, mas é a calça jogger com bolso, calça jogger com fivela, calça jogger com tira, sabe? Calça jogger com vários adereços ali. Então, isso, esse, e além disso, é uma calça jogger, um modelo que eu vi muito lá, é uma calça jogger um pouco diferente da que a gente tem visto por aqui. Ela é bem larga, na parte da coxa até o joelho, e do joelho para baixo ela ajusta. Eu vou até deixar a foto de uma que eu encontrei na Zara, que eu, essa eu gravei, mas enfim, nas outras lojas eu também encontrei esse estilo de calça jogger numa pegada bem street. E aí, geralmente, ela tinha muito bolso, fivela, com algumas estampas ali. Essa é uma peça do streetwear, que vai estar bem alta agora no inverno. Uma outra também, que essa eu estava apostando nela mais para 2021, mas ela deu as caras, e eu acredito que vai pegar numa... não para todo mundo, mas uma galera aí vai aderir, que são as peças com tecidos refletivos. E aí tem jaqueta, tem calça, tem acessório, tipo bucket head, tem pochetes, tem mochilas, enfim, galera, tudo com esse tecido refletivo. Eu não sei se vai chegar com essa força aqui no Brasil. Eu encontrei um casaco desse na C&A, até eu comprei um desse, então eu encontrei na C&A lá de Berlim. Não sei se vai chegar aqui na C&A do Brasil, mas se chegar, cara, não precisa ficar com medo. Claro que primeiro você tem que ver se você se identifica com esse estilo, se os lugares que você vai, o seu lifestyle, as pessoas que você convive, se isso se encaixa ali no seu lifestyle. Se você curtiu, se encaixa, pode investir com força, que, cara, é um estilo que... é uma peça que vai estar bem alta, não só agora em 2020, mas ela vai ficar um tempinho aí com a gente, que são os tecidos refletivos. E para esse vídeo não ficar muito longo, é o seguinte, eu vou continuar falando das tendências aqui, mas eu não vou falar dos acessórios que são tendência para o inverno agora em 2020. Eu vou gravar um vídeo separado só sobre isso e vai ser o próximo vídeo do canal. Então não precisa ficar tipo, pô, mas você deu a informação pela metade? Calma, não. É só para o vídeo não ficar muito longo. E o próximo vídeo que vai sair aqui no canal vai ser sobre os acessórios que são tendência agora no inverno 2020. Mas continuando aqui, as tendências masculinas que estão em alta para o inverno 2020 são as estampas. Eu até falei das estampas no vídeo que eu gravei sobre previsões de tendência 2020. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo, vai lá dar uma olhada, que eu falei sobre umas outras tendências que elas vão aparecer em 2020, mas pode ser que elas apareçam na primavera e no verão. Essas aqui que eu falei das estampas, elas vão aparecer agora no inverno, que são estampas em geral. Animal Print, tipo esse casaco aqui que eu estou, que é uma estampa de vaca, então é um Animal Print. E esse casaco aqui, acredite se quisermos, ele custou R$14,00. E aí eu comprei ele na Primark. Tiveram outras peças que eu comprei, teve um outro casaco também que foi R$14,00. Se você quiser ver tudo que eu comprei, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí voltando. São as estampas Animal Print, as estampas pintadas, eu falei sobre isso também, personalizado, pintado. E as estampas na pegada streetwear. Cara, que são estampas coloridas, eu vou deixar algumas referências aqui do lado para vocês irem dando uma olhada. E assim são, sabe, essas estampas mais feitas à mão, aquela coisa com cara de do it yourself, sabe? Que você pegou e você personalizou a sua roupa. Isso está muito em alta. E aí tem também as roupas que são personalizadas por artistas. Essas aí já tem os valores mais elevados, porque tem a questão do artista e tal, o cara renomado que foi ali e fez. Mas enfim, as lojas de departamento também estão com essas peças com cara de personalizado. Mas claro que eles fazem aquilo em série, não é tão personalizado quanto um artista que fez à mão. Mas enfim, acaba que tem um preço um pouco mais em conta essa das lojas de departamento. A penúltima tendência que eu quero falar aqui é a alfaiataria. A alfaiataria já está aqui inserida no nosso contexto, no nosso dia a dia, mas para a questão de trabalho. Tem a galera que usa bastante alfaiataria para trabalhar, tem a galera que nem para trabalho não consegue usar alfaiataria. Às vezes usa a calça de sarja com forte de alfaiataria, mas não é a peça em si de alfaiataria. A calça com tecido mais fino, tecido de alfaiataria mesmo. Então agora, para o inverno, pode apostar nas calças de alfaiataria. As peças de alfaiataria em geral, mas eu acredito que para a gente aqui as calças vão pegar com mais força e vai se encaixar melhor no nosso contexto, no lifestyle do brasileiro. Então a calça de alfaiataria. E assim, uma estampa que eu vi muito forte nas calças de alfaiataria lá foi o xadrez. E aí diversos tipos de xadrez, várias cores de xadrez, e não só aquele xadrez. Às vezes tem gente que acha que xadrez é só aquele vermelho. Não, tem vários xadrez, ele pode ser de qualquer cor, gente. Basta ser xadrez a estampa. E também as calças de alfaiataria com tons claros, tipo azul bem clarinho, cinza bem claro, o branco, gelo, off-white. Foram cores que eu vi com bem, sabe, uma força maior na alfaiataria. E eu acredito que essas vão chegar aqui com um pouco mais de força. A alfaiataria não quer dizer que você vai montar um look formal. Você consegue usar a calça de alfaiataria com uma camiseta de malha, você consegue usar a calça de alfaiataria com um casaco de moletom. Então assim, misturar a alfaiataria com os outros estilos é possível. Dá para fazer isso de uma maneira legal. E aqui no canal tem um vídeo de como usar a calça de alfaiataria. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhada que você vai ver que dá para usar calça de alfaiataria com tênis, com casaco de moletom, camiseta de malha. Vai lá que tem várias referências para abrir a tua mente aí. Um outro estilo que eu vi muito forte lá é usar um look neutro com uma peça de cor forte ou neon contrastante. Cara, sem sacanagem. Acho que entre 10 caras que eu vi lá na rua, pelo menos uns 6, estavam usando alguma peça neon. E aí, como que eles montavam esses looks? Era tipo, sei lá, você está com uma roupa de uma cor neutra e aí você está com um tênis neon. Ou você está com um look com uma cor neutra e você está com uma camisa neon ou de cor forte ou a calça ou um acessório, uma pochete, um bucket head. Mas enfim, os acessórios eu vou falar no outro vídeo que vai sair aqui, que é o próximo vídeo aqui no canal. Dependendo da data que você está assistindo, pode ser que esse vídeo já esteja até aqui no canal. dá uma olhada que eu vou falar um pouco mais sobre isso por lá. Essas são as tendências masculinas para o outono e inverno 2020. Deixe aqui nos comentários quais dessas tendências você vai usar, qual que você não vai usar de jeito nenhum. Bora trocar essa ideia aqui nos comentários, beleza? E é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!